É das mãos do Jonathan que as peças vão surgindo. Corta, cola, costura. Em poucos minutos, a peça vai ganhando forma. Um ofício que ele aprendeu do pai, quando tinha apenas 5 anos de idade. Mexendo com taxinha, com essas coisas, pedaços de material ali. E foi crescendo, enfim, como dizia, ele foi vendo que eu realmente peça que queria trabalhar. Então ele foi colocando devagarzinho. Quando chegou, já estava quase um profissional, desde os 12 anos. Jonathan produz sapatos. Um mercado que movimenta quase 25 bilhões de reais por ano no Brasil. São quase 1 bilhão de pares produzidos anualmente. Goiânia recebe até o dia 25 de fevereiro, no centro de convenções, a Goiânia Cal. Feira com foco nos lojistas, que reúne os maiores fabricantes de calçados do país. A gente reúne aqui 99% dos principais fabricantes de calçados, bolsas, acessórios e perfumes do Brasil, para que o lojista do estado de Goiás venha fazer sua programação semestral, né? Num raio de 300 quilômetros. Essa é a sétima edição da Goiânia Cal, que é considerada a segunda maior feira regional de calçados do país. Em cinco dias, a previsão é fechar 40 milhões de reais em negócios. Rafael é dono de uma marca de calçados gaúcha, presente no Brasil e em outros 40 países. A empresa é uma das expositoras e está confiante que, depois de dois anos difíceis no Brasil, a economia está saindo da crise. Tivemos dois anos bastante difíceis, em termos da economia brasileira e também no setor calçadista, mas começa a ter já uma retomada de confiança do lojista, começa a ter uma retomada de investimento também, que, consequentemente, vai trazer melhores negócios para nós também. O Sebrae também está no evento, ajudando a pequena empresa e o pequeno revendedor. A gente está fazendo atendimento a empresários, a lojistas, a população em geral que estiver passando por aqui. Nós estamos com espaço para fazer esse atendimento. A empresa do Jonathan passou pela consultoria do Sebrae e descobriu um nicho interessante, as vendas online. Depois de ter a loja assaltada três vezes, decidiu concentrar os negócios na internet e redes sociais. E tem dado certo. Além de ter mais público acessando o dia inteiro, fixo na internet, do que a pessoa ir até a loja. E é bem mais fácil a pessoa estiver em casa e o produto chegar em casa do que ela ir à loja e comprar.